A operação contou com equipes do primeiro batalhão e foi deflagrada depois que a polícia recebeu informes de que o primeiro andar desta casa, que fica na Travessa Santa Rosa em Santo Amaro, estaria funcionando como um quartel de integrantes da gangue Demônios da Ilha, DI, que disputa o domínio do tráfico na área. Vimos para o local e entramos na casa porque temos certeza que as armas se encontram lá dentro e nessa saturação que nós fizemos, fazendo a fatia de cada cano ambiente, encontramos essa calibre 12 embaixo do forro de gesso, teve que quebrar o gesso para encontrar essa aí, e escondido também uma bolsa com todo esse material aí, com arma de fogo, junto com a droga e as munições. Coronel, deixa eu pedir um favor para o senhor? Vamos entrar? Primeira porta que eles entraram foi essa. E aí, Coronel, é estranho porque a gente vê colchão, ou seja, alguém estava dormindo aqui, tem sandália, tem um monte de coisa aqui, explica aqui para a gente, Coronel. E quando o meu pessoal do Getá começaram a fazer essa busca, né, com, claro, com toda a segurança possível, e essa bolsa estava junto aqui, de muito material aqui, escondido aqui, essa bolsa com os quatro material das armas, né, as munições, numa bolsa verde, né, que fosse o tipo do exército. Ela estava se encontrando aqui. Quer dizer, a bolsa estava aqui em cima mesmo, exatamente aqui. Com vários material em cima, como se fosse roupas em cima também, né, ele foi tirando as roupas, ficou essa bolsa, quando abriu a bolsa estava esse material que possa ser que seja cocaína, esses pinos que colocam cocaína dentro para ser vendido, juntamente com as .40, as munições .40, .38 e as quatro armas de fogo, as duas pistolas e o revólver também dentro dessa bolsa. Ao todo, foram duas pistolas .380, dois revólveres .38, um deles especial, oito big-bigs de maconha, além de cerca de 500 gramas de um pó branco e um saco de pinos de plástico, que geralmente são usados para vender cocaína. Na bolsa, ainda havia várias munições, inclusive .40, de uso restrito às polícias e calibre .12, que chamou a atenção dos PMs. Em outro quarto, escondida no forro de gesso, eles encontraram a escopeta calibre .12. Enquanto conversávamos ao vivo com o comandante do batalhão, os PMs avistaram um suspeito e iniciaram uma perseguição. Correu, 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 correu. Vem cá, vem cá. Parou, parou ali, ó, de vermelho. Fica aqui, Vanildo, fica aqui. A ação foi rápida, né? A ação foi rápida. Mas vamos ver qual foi o resultado aqui. Eu tô com medo das armas que foram lá. Coronel, suspeitaram de alguma coisa? Passou o pessoal em atitude suspeita? Não, ele não conseguiu capturar o outro que conseguiu evadir isso, não, né? Muitos becos, ele conseguiu sair. Mas teve mais um, então, que correu. Teve mais um, que correu, né? Mas ele não conseguiu localizar, colocando os outros, né? Que tá no meio da estrada, mas tá limpo. Qual é a suspeita? Não, ele deve ser aqueles olheiros que tá avisando de quem é essas armas, né? E aí, nessa casa, o pessoal encontrou tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Qual é a questão agora principal pra você que tá vendo, tá dizendo, pô, que trabalho bem feito da polícia? Agora vem o seu trabalho de cidadão. Essas armas é fruto de tráfico. Então, qualquer um da população pode ser vitimado, poderia ser vitimado com esse tipo de arma. Então, é preciso que a população que sabe, que tem essa formação privilegiada, ajude a polícia civil, a polícia militar a encontrar o dono dessas armas, porque se ele estiver solto, o bandidário também é profissão. Se eles estiveram soltos, eles vão continuar fazendo delito e vai procurar outras vítimas. E aí